Atenção, atenção, Itabaiana, vocês sabem que é um local onde há um grande índice de criminalidade, muita violência. E aí foi realizada a segunda etapa da Operação Finalizar para combater aí crimes relacionados ao tráfico de drogas. Pessoas foram presas e estão atrás das grades no Chilindró. Solte na tela. A Operação Finalizar leva nove bandidos para a cadeia. Policiais da regional da Itabaiana trabalharam desde segunda-feira e hoje culminaram com as nove prisões. O delegado vai falar com a gente como é que foi a operação. A Operação Finalizar se iniciou em sua primeira fase na segunda-feira. Foi reiniciada na manhã de hoje, nas primeiras horas de hoje, a segunda fase da Operação Finalizar. E conseguimos o saldo de nove pessoas presas. Pessoas, esses indivíduos, esses ligados a roubo, tráfico de drogas, homicídio, Maria da Penha. Se tratou, na verdade, de uma operação para finalizar. As grandes operações foram nove realizadas na cidade de Itabaiana nesse ano. E fizemos a finalizar justamente para concluir esse ciclo de operações na cidade de Itabaiana. E conseguimos o saldo de nove presos. Delegado, dentre essas prisões, o senhor fechou a investigação com um elemento que matou o vigilante. Já tinha prendido dois, hoje foi o preso mais um. Sim, foi o Robson Gordes Santos, o Robinho. Cumprimos o mandato de prisão preventivo em desfavor do Robinho. Fechamos a investigação, o Robinho confessou a prática do crime. Ele teria sido o indivíduo que justamente efetuou o disparo que veio a ceifar a vida do vigilante na cidade de Itabaiana. Na realidade, foi um assalto, o vigilante estava nas proximidades, eles mataram o vigilante. O vigilante vinha fazendo a segurança dos comerciantes que estavam na carroça. A ocasião em que eles se dirigiram para o vigilante para verificar se ele tinha alguma arma ou se ia ter algum tipo de reação. Não houve reação por parte do vigilante. Ele terminou por efetuar um disparo, o Robinho, que vitimou o vigilante. Apenas um disparo que veio a causar o homicídio do vigilante. O balanço final é bom? O balanço final da Delegacia Regional de Itabaiana é um balanço positivo. Nós conseguimos uma redução de 20% aproximadamente dos homicídios. Logicamente que o ano não acabou, nós temos nove dias, mas até agora o balanço é de redução de 20%. Em relação aos roubos, envolvendo roubos a motocicletas, roubos a transeuntes, nós conseguimos efetuar uma redução de 26% até o momento. A questão de homicídios. Os homicídios também foram reduzidos. Ano passado nós tivemos 106, 107 homicídios nessa faixa. Esse ano estamos com 80 homicídios. Logicamente que não é o número ideal, mas estamos trabalhando. Vamos continuar trabalhando no ano de 2018, inclusive, incrementando a Delegacia de Homicídios, o DHPP, Itabaiana, para que a gente possa reduzir ainda mais esse índice de homicídios na cidade de Itabaiana. Muito obrigado. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Muito bem, muito obrigada. Parabéns à polícia, tem que jogar duro mesmo, porque o povo de Itabaiana, aqui na Câmara 2, olha, é um povo trabalhador, viu? É um povo que batalha. Então, tem que combater a criminalidade, porque a população quer paz, quer paz, sim, senhor.